O Fato em Foco Lúcia Miesel Vai entrar hoje em vigor uma lei aguardada havia muito tempo pelas entidades de luta contra a corrupção no Brasil. A Lei Federal 12.846 vai responsabilizar pela primeira vez as empresas e pessoas jurídicas envolvidas no suborno de agentes públicos e fraudes em licitações. As penas rígidas podem chegar ao fechamento das companhias acusadas de participar de esquemas de corrupção, além de prever multas que vão de 0,1% até 20% do faturamento bruto anual. O texto foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff em agosto e ainda estabelece o ressarcimento dos prejuízos ocasionados aos cofres públicos. A chamada Lei Anticorrupção Empresarial foi uma das respostas do governo e do Congresso às manifestações de junho e julho do ano passado. Mas para o advogado Pierpaulo Bottini, ex-secretário de Reforma do Judiciário no Ministério da Justiça e autor do livro Lavagem de Dinheiro, a principal pressão para aprovação da lei veio do exterior. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu é que os países do mundo, pelo menos os principais operadores do comércio internacional, perceberam que a prática de corrupção afeta a lealdade no comércio internacional. Ou seja, o que acontecia é que alguns países, para obter contratos e negócios em outros países, usavam da corrupção, usavam da propina e do suborno. E isso acabava desequilibrando o comércio internacional. Então, chegou-se a um acordo de que o melhor era que todos os países se comprometessem com uma prática contrária à corrupção. Eu acho que, na verdade, foi muito mais uma percepção de necessidade de ajustar a prática comercial internacional do que, efetivamente, essas manifestações populares. As modalidades de aplicação das novas normas serão apresentadas ainda nesta semana pela Controladoria Geral da União. Estados e municípios poderão determinar regras específicas em conformidade com a lei nacional. Esta cadeia, na opinião de Bottini, cerca a corrupção por todos os lados. Claro, no começo vai ter uma certa confusão, um certo conflito de atribuições, mas, com o passar do tempo, e eu acho que em curto prazo, essa aplicação estadual e municipal da lei, ela vai se estabilizar e nós vamos ter uma segurança jurídica. Então, num país federativo como o Brasil, seria muito difícil isso ser diferente. Seria muito difícil você subtrair do município ou do Estado o poder de aplicar essa lei. O que é importante é que existam critérios uniformizados e isso eu acho que vai acontecer. Caio Magri, gerente de políticas públicas do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social, lembra que a organização participou da elaboração e da tramitação da nova lei no Congresso. Ele se diz satisfeito com o texto. O Etos, desde o início desse processo, nós participamos da formulação do projeto de lei, nós acompanhamos a tramitação dentro do governo e depois fizemos todos os esforços ao nosso alcance para que o projeto fosse aprovado. É claro que a gente vai ter que, eu acho que a gente inicia uma nova cultura de integridade, de transparência e de combate à corrupção no Brasil e nós vamos precisar de um processo e de um período de adequação das empresas, da sociedade e dos mecanismos de controle. Mas eu estou muito otimista de que a gente não tem mais volta nessa história. Pierre Paulo Bottini lembra que a lei brasileira se inspira no modelo americano para coibir o suborno de agentes públicos. Nos Estados Unidos, os representantes das empresas não podem sequer oferecer um almoço para os funcionários públicos. Eu acho que a grande referência para todas as leis nesse sentido é a lei americana, o FCPA, que é uma lei dos anos 70, na verdade, mas começou a ter aplicação concreta e efetividade alguns anos atrás. Ela, inclusive, a exemplo da lei brasileira, ela pune a corrupção não só praticada no território americano, mas praticada em outros países. Caio Magri acha que os exemplos em outros países são a prova de que a inserção das empresas na luta contra a corrupção é um passo fundamental para diminuir essa prática. Os países que conseguiram construir uma legislação forte de responsabilização da pessoa jurídica, das empresas, conseguiram reduzir a corrupção e conseguiram criar mecanismos de maior transparência e de integridade na relação público-privada. Então, não tem por que o Brasil não seguir no mesmo caminho. Quanto aos funcionários públicos, o Código Penal e a Lei de Improbidade Administrativa já se encarregam de definir as punições para as ilegalidades.